Escuta, é verdade que quando ele estava com você, ele só falava Não, sabe o que é? Eu quero verificar o carburador Porque parece que o óleo não está fluindo como devia Agora vamos dar uma olhada no escapamento Vê a válvula, olha a válvula, é verdade isso? Não, eu que brincava com ela E com ele acelera, e ele está acelerando Eu que brinquei Fiquei vermelha Fiquei vermelha também Me responde uma coisa, ele acelerava ou não? Muito